Obrigado por ajeitar o meu penteado papai, agora já estou pronto para a batalha. Estou aqui recebendo uns conselhos do meu amigo para o golpe de mestre de hoje. O jogo é Soul Edge para o Playstation, um dos games de luta de maior sucesso dos últimos tempos. É hora do golpe de mestre para um dos melhores jogos de luta que surgiram nos últimos tempos. Ele já apareceu como lançamento aqui no Star Game e a apresentação é radical. O game é Soul Edge. O golpe de mestre será com o personagem Siegfried. Vamos lá, primeiro golpe, para trás mais quadrado. Em seguida para frente mais triângulo. Hum, esse dói. Agora coloque diagonal inferior para trás mais triângulo. Para trás junto com triângulo. Uma cabeçada. Agora para trás e triângulo. Para frente e círculo, ao mesmo tempo. Vai lá, Siegfried, mostra para ele. Agora coloque um quarto de lua para frente mais círculo. Quadrado e círculo ao mesmo tempo. E Siegfried acerta uma giratória no cara. Agora aperte para frente mais quadrado mais triângulo. Siegfried está cheio de fúria. Segura o inferior para frente junto com o botão triângulo. Golpe de baixo para cima. Agora aperte o do oponente, aperte quadrado e X ao mesmo tempo. Segura! Em seguida, aperto ainda, aperte triângulo e X. Que pancada, hein? Agora ainda, perto do oponente, aperte para baixo mais triângulo mais X. Em seguida, o golpe para ser executado por trás. Quadrado e X. Isolou o cara. Esse golpe não tem defesa. É um quarto de lua para frente mais triângulo. Agora o deslocamento para você evitar os golpes. Para baixo duas vezes. Para cima e triângulo para atacar o oponente deitado. Agora quadrado, triângulo e círculo ao mesmo tempo. Uma sequência de golpes bem rápidos. Triângulo para baixo, quadrado, para cima junto com o triângulo. E se excluir, acerta o oponente três vezes. Quadrado, quadrado, triângulo, para cima junto com o quadrado. É o golpe final do Soul Edge. É hora de dica para Scud, que já apareceu aqui no Stargame. Toque a trilha oito do CD do game em qualquer aparelho de CD player ou no próprio Saturn. Prepare-se para boas gargalhadas. Você vai ficar ouvindo as vozes de uns caras contando umas histórias de dador. Que dica estranha. Semana passada a gente falou do que a Nintendo vai mostrar na E3. A feira de videogame que está rolando agora em Atlanta. Pois é, hoje é a vez da SEGA e da Sony, os outros chefões do pedaço. A SEGA vem com Virtua Fighter 3 para o Saturn. E mais, Panzer Drago no RPG, Sonic Jam, SEGA Touring Car e Grandia. Um jogo que está muito aguardado. Além disso, a companhia dá os acertos finais no seu console de 64 bits. Que deve sair só no meio do ano que vem. Já a Sony apresenta na E3 o Captain Blastor, que vem sendo desenvolvido há dois anos. E ainda, Crash Bandicoot 2, Spawn, Wipeout 3, Tobal 2 e muito mais. A competição pelo gosto dos game maníacos está cada vez mais acirrada.